Um cantinho, um violão, esse amor, uma canção Pra fazer feliz a quem se ama Muita calma pra pensar e ter tempo pra sonhar Da janela vê-se o corcovado, o redentor, que lindo Quero a vida sempre assim, com você perto de mim Até o apagar da velha chama E eu que era triste, descrente desse mundo Ao encontrar você eu conheci O que é felicidade, meu amor, um cantinho, um violão Esse amor, uma canção Pra fazer feliz a quem se ama Muita calma pra pensar e ter tempo pra sonhar Da janela vê-se o corcovado, o redentor, que lindo Quero a vida sempre assim, com você perto de mim Até o apagar da velha chama E eu que era triste, descrente desse mundo Ao encontrar você eu conheci O que é felicidade, o que é felicidade O que é felicidade, meu amor, um cantinho, um violão O que é felicidade, meu amor, um cantinho, umpsy